Alô? Som? Som? É do Flamengo? Departamento de camisas? Ah, é vocês mesmo. É o seguinte, cara, deu ruim. O Arrasca quer a 14. Tá livre ainda? Ou não tá? Não, eu não quer mais a 10 não. Foi que a 10 é um negócio de zícola. Próxima temporada é a 14 pro Arrasca? É isso mesmo que estão pedindo? Então beleza, o Arrasca vai voltar com a 14. Vá, eu só acredito vendo! Comentário do De Frente com o Perigo. E aí, Binho, eu coloco meus comentários aqui desde quando você começou a ser com o Flamengo. Por favor, leia o meu comentário. Olha aí, hein? Será que o William, que está sem clube, seria uma boa? William no Flamengo. E aí, rapaziada? Comenta. O que você acha? O William deve vir pro Flamengo? Eu, ó, sinceramente, acho que não. Melhor até o micha-messe. Comentário do Johan Klopp. Ó, o seguinte, hein? Esse aqui manja. Atentos ao que ele tá dizendo. Passa a 10 pro Gabigol, 14 pro Arrascaeta e 9 pro Pedro. Cara, esse comentário, ele expandiu a minha cabeça. O que vocês acham de fazer isso? Parece interessante, hein? O que você acha, editor? Sei lá. Comentário do Fábio Fernandes Fabão. Tomar 3 gols do Cano em 5 minutos é f***. Cara, já tomamos 3 do Júnior Moraes, véi. Então, já não sei mais o que que é f***. Comentário do Douglas Santana. Vende o Vitinho também, porque na vida real o Flamengo vendeu. Cara, o Flamengo já vendeu o Vitinho? Sim. Porque eu acho que o Vitinho deve sair do Flamengo. Então, nessa temporada, no final da temporada, a gente vai listar o Vitinho, tá? Então, coloquem nos comentários aí. Ele tem um bom valor de mercado interessante pra gente. Comentário do Cauã Mariano. Vinho, se o Bruno Henrique voltar, ele vai jogar? Vai sim, cara. Eu emprestei o Bruno Henrique porque ele tá um ano sem jogar aqui na vida real e também no jogo. A gente emprestou ele. Ele volta em janeiro, tá? Então, na próxima temporada, o Bruno Henrique vem e provavelmente seja um dos titulares ali com o Cebolinha e com o Lázaro, tá? Fique tranquilo que o BH tá de volta. Nós estamos em outro patamar. Fala, hein, queridos gurias? Mas eu tive que falar pra vocês aqui em mais um vídeo de pré-evalução só que ele é 21, tese de 21, pra mais um episódio. Tá, tomou uma decisão. Vocês me convenceram a devolver a 14 pro Arrascaeta. A gente sabe que o Gabi tem a 9 e que o Pedro, que tá depois em reserva, tem a 21. A 10 vai ficar livre. O Diego saindo, a gente poderia dar a 10 pro Gabi e a 9 pro Pedro. Essa vai ser a minha pergunta na aba Comunidade. Então, eu preciso que vocês votem lá porque isso vai ser decidido. A gente tá nas finais da Libertadores e isso pode impactar aí caso a gente venha a perder ou, enfim, não conseguir vencer os títulos nesse final de temporada. Na temporada que vem já vamos começar com a numeração nova, tá? Uma coisa importante também. Camisa. Se você desenvolveu, se você desenvolve, se você é um cara que conhece quem desenvolva uniformes do Flamengo pra próxima temporada, me manda direct no Instagram. Vou começar já agora a separar. Nos próximos episódios eu vou mostrar porque tá acabando a temporada pra gente decidir como que vai ser o novo uniforme. Então, se você desenvolve algum tipo de uniforme, manda lá no Instagram que eu vou te responder. Bom, a gente vai começar hoje e ali do lado temos a lenda. Conseguem? Olha o apodinho ali. Olha o cabelinho dele. Temos ali o time do Goiás, o time do Jair Ventura e aqui a gente tá com a equipe do Flamengo desse lado de cá. Bom, o Everton não tá bem. A gente vai ali com o Vidal. Vidal tá bem. E o Pedrão também não tá bem. Vou colocar o Gabi. Só que a gente não tem alguns jogadores ali. Talvez eu vou jogar... Hum, vamos jogar fazer o seguinte, ó. Vamos trazer aqui o Thiago Maia. É basicamente como o Flamengo joga assim, né? Desse jeito. Então, vamos deixar só o Gabi ali. Cebolinha. Fazer um esquema meio diferente. Vamos colocar o Rodilindo. A galera pede pra gente criar dois times aí também pro Brasileiro. Mas eu vou fazer isso na temporada que vem. Pra gente tentar trazer, de repente, a tripla se currou. Que eu acho que esse Brasileiro aqui tá bem difícil. Galera, pediu pra eu dar a chance pro Vitor Hugo. Eu vou testar ele nesse jogo aqui, então. E vamos que vamos. Bom, vamos começar, então. Ué, cadê os torcedores do estádio, cara? Não tem ninguém no estádio? Pô, Guiás. Coloca os ingressos pra vender aí. Se inscrever no canal, rapaziada. Muito obrigado a todos que se inscrevem. Seja bem-vindo aí. Ó, deixe seu comentário aí embaixo. Me segue nas redes sociais se você tem os uniformes do Flamengo. Se você quiser mandar lá. Pode mandar. Pode mandar mensagem também lá no Instagram. Fica à vontade. Respondo vocês lá. E vamos que vamos focar aqui. Vou pedir pra vocês aí continuarem deixando a quantidade de likes que a gente vem pedindo. Qual que é a meta mesmo, editor? 4K, né? 4K de likes. É baixíssima. Você deixa o like. Já me ajuda demais. Vamos que vamos. Dá aquela moral pro Flamengo. E pra nossas séries aqui do canal. E vamos ver se a gente consegue reviver aí o Flamengo, entre aspas, até pelo menos a quarta posição do campeonato. Faltando poucas rodadas. Vamos pra cima então do Guiás. Que depois a gente tem decisões aí pra fazer na Libertadores. O Alves entrando. Oxi. O Diego Alves ficou parado. A bola colou na mão dele. Vem da bola. Vai, Thiago Maia. Vai, Thiago Maia. Tocou! Arrasca! Eita, mano. Deixa eu tomar demais. Que isso? Arrasca. Vamos, Cebolinha. Faz a diagonal. Isso, Cebolinha. Faz o facão, Cebolinha. Faz o facão, Cebolinha. Goleiro vem por cima. Eita! Lê! Lê! Vamos! 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 Vamos, Cebolinha! Ele que vem numa ascensão nos últimos episódios. Ganhou a titularidade na bola, velho. Vem se destacando demais. Jogando muito o Everton Cebolinha. Vem trazendo essas arrancadas lá de trás. Igual no episódio passado. Eu dei um tapa por cima. Sem chance para o goleiro. Que golaço do Cebolinha. Não! Ah, não! A bola passa. Vai tomar banho como a bola passa ali. Meu Deus! Caraca, velho! De quem que... Eu não sei o que que está acontecendo. A gente não consegue ficar um jogo sem tomar gol. Inacreditável! A bola passa no espaço mínimo. Os dois marcando. Olha lá! Olha isso no meio da zaga, cara! É inacreditável, cara! Vamos, Vidal! Vamos, Vidal! Vamos, Vidal! Vai, Vidal! Carrega! Carrega, Vidal! Carrega, Vidal! Goleiro vai sair, Vidal! Por cima, Vidal! Por cima, Vidal! Por cima, Vidal! Vidal pra porra! Pelo menos eu taquei pedra na cruz. Não é possível, cara. Ah, não. Vai tomar banho. Pelo amor de Deus, cara. Vai tomar banho, Rodney. Vai se ferrar, Rodney! Que isso, cara! Meu Deus do céu! Olha isso, Rodney! Vai tomar banho, cara! Pelo amor de Deus! Cosplay de vida real fazendo gol. Contra! Meu Deus, cara! Eu não acredito, velho. Eu não acredito que ta vencendo esse jogo. Pô, Cebolinha. Vamos, Vidal! Vamos, Vidal! Não te pedi nada, moleque! Na trave! É um pecado. Essa bola não tem entrada, velho. É um pecado, cara. É um pecado. Opa, obrigado. Vai, Cebolinha. Ai, vai, Davi Luiz! Vai, Davi! Ah! Mostra suas credenciais mais uma vez. Ai, não! Não! O cara, meu Deus do céu! Eu não desganho! Fora de casa! Não acredito! De Rodney! Alco pessoa, maldito, não reclame! Isso, Felipe! Dá uma comida de rabo nele! Reserva! Hoje, a decisão contra o Corinthians. Temos ali do lado, Yuri Alberto, William. Aquele cara que não tem face. É o fantasma. Quem será, querido? Eu, Matheus, Renato Augusto, Ramiro, Paulinho. Todo o time do Corinthians. O Cássio no gol. 81 de overall pro Cássio. Time muito forte do Corinthians. A gente tá aqui com o time do Flamengo, que também é um time muito forte. Hoje, nós iremos com o João Gomes, que tá bem. A gente depois vai no segundo tempo com o Thiago Maia. Um cara que tá bem também é o Wallace. Pode ir no lugar do Pablo aqui. Vou levar ele. E também tem que subir o Lázaro, que pode entrar aí no segundo tempo. Vai no lugar do Marinho. A gente vai com esse time hoje jogar. Eu só vou colocar aqui. Acho que dá pra manter esses zagueiros. E é esse time aqui que vai enfrentar o Corinthians. Vai começar, então, as semifinais da Libertadores. Você que se liga na Globo, bem-vindo a mais uma quarta de futebol. A partir de agora, a Globo embarca você nessa viagem de emoções. Abrimos as portas e te convidamos. Venha pra gente pra essa viagem. Caio Ribeiro, tudo bem? Tudo jóia, Luiz. Expectativa grande? E grande jogaço. Fala, Paulo César. Beleza, Luiz. Expectativa de arbitragem tranquila, né? De alto nível. Vamos abordar. Então, a expectativa de um grande jogo, que ele joga bem legais. E com meio de quatro gols por partido. O estado tem capacidade pra 69 mil espectadores. Aqui estão rolando, Luiz. Vai rolando, beleza? Tá, Luiz. E nesses nossos dias, todo mundo guardando pra posteridade uma foto, uma imagem. Daqui a pouco, pipocando nas redes sociais. Daqui a pouco, a bola rolando, então. E a bola vai rolar. Jogadores estão aí, reunidos. Vamos lá, então. Vai começar a semifinal. A semifinal da Libertadores. Vamos lá contra o Corinthians. O primeiro jogo aqui. É na casa dos caras no estádio. No estádio Itaquera. Não, não é Itaquera. Neokímica Arena agora. Vamos que vamos. A gente vai com força total. Flamengo e Corinthians. Pela semifinal. E se você não tem inscrito, se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos. Já pegaram o Cebolinha ali, o Gil. Destrói no like, rapaziada. É muito importante. Daqui a gente pode chegar na final, cara. Daqui nós podemos chegar na final. O Cebolinha já foi tirado ali. Olha, o pé do Gil até entortou ali. Está no meio da rua, hein? Está no meio da rua. Será? Será, Davizão? Será, Davi? Que é muito longe, né, cara? Podemos arriscar? Podemos. Não custa muita coisa? Não custa nada. Vamos lá, Davi. Vamos lá, Davi. É, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Bola nas costas. Não, Matheus Araújo, Davi Luiz, Santos. Vamos, Everton. Isso, carrega, Everton. Tocou na frente. A bola no Everton. Cebolinha. Puxou. Cebolinha. Tenta juntar a bola. Estoura no Gil. Bola no meio. Boa, João. Boa, João Gomes. Vamos, João Gomes. Monstro. Vamos, João. Vamos, João. Olha o Cebolinha, João. Tirou o João em cima. Olha o passe. No Gabi, no Gabi, no Gabi, no Gabi. Cássio. Cássio para salvar. O contra-ataque João Gomes. Serviu o Gabi. Encheu o pé. Cássio na ponta ali dos dedos. Cruzamento para gente importante. Arrasca. A bola vai vir no Davi Luiz. Tentou chegar ali. É o contra-ataque aí, hein. O Yuri é muito perigoso. A bola sobrou. Varela, Varela. Léo Pereira, Léo Pereira, Léo Pereira. A bola tocada. O Willian. Na trave. É gol do Corinthians. Matheus Araújo é o nome dele. A bola bate incrivelmente na trave. Sobra no pé do cara lá na esquina, na polícia ali, querido. Naquele lugar, mano. Olha só isso, velho. O cara chutando a trave e a bola... É o Ima, velho. É o famoso Ima. Não é possível ter um gol desse, cara. Alta, seu juiz. Vai, Arrasca. Vamos. Passou, 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 Felipe. Passou. Passou. Vai, Felipe. Vai, Felipe. Vai, Felipe. Olha o cruzamento, Felipe. Olha o cruzamento. A bola muito fraca. Calma, Cebolinha. Calma, Cebolinha. A bola batida. Cássio para pegar. A bola na frente. De novo esse maluco. Vamos, Davi. Boa, Davi. Boa. Essa vez recuperou ali. Saiu mal demais o Davi. Saiu mal demais. A bola batida na trave. O Fagner é perigoso. É, vem o Fagner. Vai tirando para o meio. Cuidado. Boa, João Gomes. Boa, João. Vamos, João. Lindo, João. Lindo, João Gomes. Vai, Cebolinha. Agiu na bola, mano. Vai, Cebolinha. Vai, 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 Cebolinha. Olha o Pedro na frente. Tocou. Pedrão conseguiu girar. Olha o Arrasca passando. Tentou forçar no Arrasca. A bola vem chegando. Tiro de qualquer jeito. Pedro. No meio. No Everton. Tocou. Pugou o Pedro. A bola sobrou. Cebolinha duas vezes. Caramba, não chega no Cássio. Vai embaixo o Bruno Mendes. O cruzamento. Davi. Vamos de novo, Davi. Vai de novo. Vão de novo. Isso. Foi nada. É o mal, Davi. Cara, a partida é mal do Davi. Ele está acertando um passe ali, velho. Está complicado essa saída de bola do nosso time aqui, cara. Olha aí. O Corinthians vem chegando. Cruzamento. Santos para defender. Vamos, Pedrão. Vamos contra-ataque. Vai. Na frente. Vai. Pedrão. Tentou. A bola batida. Arrasca. Pedro. Vai, Gabigol. Linda bola. Vamos, Everton. Vamos, Everton. É agora, Everton. É agora. Contra-ataque. O Pedro. Conseguiu se livrar da marcação. Vamos, Pedrão. Olha só. Na frente. Linda bola. Everton. Everton para fora. Para fora, Everton Ribeiro. Meu Deus. O cara está igual o Saci. Só tem perna esquerda, Everton. Vai, Léo. Boa, Léo. Vamos, João. Vamos ganhar essa bola. A bola é muito importante para a gente. Bora, Pedrão. Bora, Pedrão. Vamos, Arrasca. Lá em cima. Lindo. Lindo passe, Arrasca. Lindo passe. Vai, Felipe. Vai, Felipe. Segurou. Isso, Felipe. Foi entortando. Aí, o Everton. Conseguiu puxar. Puxar no outro. Falta, seu juiz. Cadê a... Ah, dá essa falta, maldito. Está cego. Está a bola batida. Vai tomar banho, cara. Dá falta. Chega. 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 Não, a bola passando. É gol do Corinthians. Maldito. Esse cara... Mano do céu, que raiva eu tenho desse cara. Que raiva, Juna Mara. Que raiva que eu tenho de você, velho. Não acredito toda hora esse maldito, cara. Olha essa bola passando. Passou no pé do cara. Mano, não é possível, cara. Olha a Rascaíta. Vai em cima da bola, mano. 2x0 para o Corinthians no primeiro jogo. E... Olha. Eu não sei o que fazer, cara. Na outra semifinal, o Boca Juniors venceu, cara. 1x0. Pô, agora a gente tem que vencer lá no Maracanã. Tem que convocar toda a torcida. Vocês todos aí. E a gente tem que estar bom com o esquema, cara. Eu não sei. Quatro atacantes. Alguma coisa desse tipo. O que você acha, cara? Eu preciso que vocês me ajudem aí. Como é que a gente pode vencer esse Corinthians lá? Vamos aí, então. Contra o Atlético Paranaense, né, cara? É a sobrevida que nós temos que fazer aqui. E o negócio tá feio, velho. É, realmente assim, tá muito feio. Tá passando. Vamos, 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 vamos. Vamos. Boa, Pabllo. Boa, Pabllo. Aí. Ó. Linda. Vai, Erk. Vai, Erk. Boa batida. Boa batida. Boa batida. Vai. Erraram. Vamos, Lázaro. Na velocidade. Precisa fazer, Lázaro. Boleiro veio por cima, Lázaro. Ah, mano. Putz, cara. Tá, não tá dando nada certo, velho. Nada tá dando certo. Não é possível. Vai, Gabigol. Vai, Gabigol. Vamos. Vamos. Vamos, moleque. Vamos, Gabi. Vamos, Gabi. Vamos, Gabi. Vamos. 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 Tá lá. Tá lá, velho. Vamos. Que bola, cara. 1x0 sobre o Atlético Paranaense. Não sei muito o que vai resolver essa nossa situação no Campeonato Brasileiro. Conseguiu tirar. Bateu no canto. Lindo gol. 1x0 pra gente. E recuperar, cara. Tem que pensar só em recuperar. Preciso de um jogador que desenvolva alguma outra função de Team Spirit. Quando o Everton sai, o Team Spirit do time cai lá pra casa dos 70. 60, velho. Fica muito ruim. Faltinha do Fernandinho no Everton Ribeiro. A gente tem uma raça aqui. Aqui tá um pouco mais simples pra tentar fazer esse gol, hein? Arrasca. É só passar pra cima da barreira que é caixa, hein? É só passar pra cima da barreira que é caixa. Arrasca aí, tá? Vamos, velho. Devolvam a camisa 14 pra este homem. Devolvam a camisa 14 pra este homem. O multiverso do Diegão não funcionou na volta pra ele. Por cima da barreira. Seis chances. Seis chances. 2x0. E a gente é o seguinte, hein? Esse resultado a gente tem que levar em consideração. Que quando for enfrentar o Corinthians novamente, tem que ir pra cima do Corinthians, cara. Varela pros Amém! O Marinho tentou meter o rolê, a bike, sei lá o que diabo foi que tentou fazer ali. No passe, no Gabi, pra fazer mais um. Gabi, gol! Vamos! 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 Gabi, 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 gol! 2 do homem hoje contra o Atlético Paranaense. Eita, o cara passou varado aqui, igual um míssil. Já tá virando freguesinha, hein, Felipão? Tá virando freguesinha, hein, Felipão? Não queria dizer nada não, hein? Pena que esse resultado não ajuda muita gente, não. Tinha jogado bem assim, parece que tá jogando 10 jogos ruins, um bom. Aí complica, porque agora 3x0, mas se fosse na Libertadores contra o Corinthians, ó. Se a gente jogasse assim, desse jeito, contra o Corinthians, tinha passado. E olha só, hein? Só foi trocar a zaga. Só foi trocar a zaga. Eita, cara. Só foi trocar a zaga e o bagulho deu bom, hein? Olha só o que eu tô dizendo, hein, cara. E eu não quero dar sugestões, mas essa zaga aqui jogou melhor do que a outra zaga lá, hein? Tô falando. Olha aí. A gente tem um jogo de volta contra o Corinthians. O Pedro não vai poder jogar, porque ele tá lesionado. E nós temos um time que não tá, assim... Cadê o centroavante de reserva, que eu falei pra vocês? Cadê? Aí, ó. Ó, só tem um jogador pra ataque, velho. Ó lá. O time inteiro. Ó, a gente precisa no mercado comprar jogador, cara. Comprar um reserva ali do ataque. Esperar o Bruno Henrique voltar. Tá complicado a nossa situação, velho. Eu não sei o que fazer. Precisa fazer três gols. É... Enfim. Eu vou contar com vocês aí, o comentário que vocês disserem. Pra gente montar um time legal pra tentar jogar contra o Corinthians, cara. É a decisão, semifinal, segundo jogo, 2x0 pro meu. E vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Já listei o Vitinho. Nas próximas temporadas aí, vamos ter que contratar algum jogador pra frente, com certeza, mano. Deixa o comentário. Se inscreve no canal, cara. O próximo vídeo já vai ser o vídeo de volta aqui pra não perder. Deixa o seu like também. Dá aquela moral pra gente. Comenta aí embaixo. Me ajuda aí que o próximo episódio é decisivo pra gente, cara. Final do Brasileiro, final da Libertadores, cara. Tamo junto. Abração. Fui. Life's Good. Tchau. 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 Tchau.